Edifico-me em fé, edifico-me em passes Cada um tem seu mundo, faça suas próprias verdades Sou mais um vagabundo vivendo pela cidade Corre pros segundos Antes de o fim, Kilianyan Every time Every time Daniel meu mano, sabe que aqui eu sou kamikaze Demorou pra te esforar irmão, eu vou te esforar minha savagem É uma coisa doido rapaz, vem com a barba da Alcaida Não ganha nem missão na loja, que mal que tu pensado Qual foi? Você fica penteando Meu mano, fica tranquilo que eu só to rimando Por enquanto eu nem to te atacando É porque mata a dor de verdade primeiro fica se enrolando A gente tem que ir preparando pra morrer Pra depois tu ficar te perguntando o porquê Mas fica tranquilo, vai ter vários vídeos Pra depois tu ligar e saber porquê do homicídio É um bagulho doido, mas é fraco Eu sei o que é espaço improvisado Com o mano do meu lado Aê meu mano, tranquilão Você é um bosta Fala o que tu quiser que eu vou te amassar na resposta Entendei Máximo respeito à cultura hip-hop, mano Trinta segundos Que desejo É isso Novo geração, não fode Diz que é matador Tudo a matando é um hip-hop Melhor prestar atenção que eu tenho monstria Te mostra que eu moro como se fosse poesia E pra eles verem que eu vou ter que te dizer Quem te iludiu na vida é que tu é o MC Mano, você não sabe o que é um elemento Na moral, é tanto que uma fé de moço de evento Aê Johnny, não se ilude E o MC que é pomodão, pomodão lá do YouTube Ah, compadre, isso aqui é cultura O cara sai que o pomodão vai na mala da via tua Yo, 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 yo Foi, começou, começou a volta Trinta segundos de atalho Ei, ei Vamos que vamos Ah, foi o meu rapinho que eu cria Do hip-hop eu sou o Bia Fica na disciplina O chão da barba Marroce na boca da tua mina Porque ela gosta do que eu faço Hoje eu vou acabar Vou devorar Aqui se capaço De chegar aqui E já vai fazer piada Só que no improviso Mano, que não rima nada Mano, não tem nada Mano, eu tô rima nas temporadas Acabou contigo Tô na ideia e na remada Cê vê como é que eu sou Aqui não fica, ô Tu tá pela mídia E eu faço é por amor Tu se entenda Parceiro, você vem de mim atendido Eu posso rir meu rap Tu ainda nem era nascido, pô Aí Aí Johnny Tu prometeu Agora tu volta Trinta segundos de resposta MC Johnny Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Vem geral, vem Aê minha mão Você não fala da minha mina Você é amarela Cabeça de talarico hoje Mas para em cima da minha favela É um bagulho todo Meu mano, eu tô tranquilo Te mato no freestyle Aqui na improvisação Você é velho Você se fudeu Rima há 600 anos E aí Já não aprendeu Fica até difícil Tô vendo meu mano Eu vou chegar tranquilo Agora só te matando Aê meu mano Proceder Esses dois tipos de MC Que tá sabendo Que difícil Que vai saber É um bagulho doido Proceder Para de teirar meu mano Você nunca vai aprender Eu fico até pensando Até aqui Manipulando Cristalizia Tô mandando Você fica bem de caldo Fica até olhando Qual foi desse neguinho Enquanto eu rimar Tu vai ficar só de cantinho Meu mano Você tá perdido Eu nasci fazendo freestyle Tu não era nem fazer nascido E aí E aí Vamos lá Vamos lá Quem acha que o vencedor da batalha Foi MC Johnny A minha esquerda Barulho e mão pra cima Barulho e mão pra cima Barulho e mão pra cima Barulho pra MC Johnny Johnny próxima fase